Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, no vídeo de hoje eu vim trazer algumas opções para você operar no mercado de OV3,5. Muita gente me pediu isso, falou que queria uma ódio um pouco mais alta para trabalhar. E aí, pensando nisso, eu vim trazer esse conteúdo, tá? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, um dos caminhos que você pode fazer para chegar nisso é aqui no meu grupo VIP. Beleza? Opa, não é o grupo VIP de futebol virtual, eu estava no futebol real. Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como que foi o dia de hoje, sábado. Beleza? Ainda temos vagas, tá? Então, se você tem interesse, eu vou deixar aqui na descrição todos os detalhes, um vídeo, mas está só R$10,00 por enquanto, enquanto ainda temos vagas, tá? Então, vamos lá, o dia de hoje. Lembrando, isso tem que ficar muito claro para você, tá? Aqui o foco do nosso grupo aqui é o OV2,5. Mas eu sempre gosto de ver quando bate 3,5 também para saber se está valendo a pena operar no 3,5 ou não. Então, vamos lá. Essas aqui são uns negocinhos que a gente manda para comemorar quando dá green. Então, aqui, essa aqui bateu 3,5, essa aqui bateu 3,5, essa bateu 3,5, essa bateu 3,5, essa bateu 3,5. Aí, caralho, travou. Opa, beleza. Bom, aqui, essa aqui travou, não, essa aqui bateu também 3,5, essa bateu 3,5, essa bateu 3,5. Essa foi o red, sim, temos red. Olha aqui o red, não escondo nada, temos red. Eu sempre falei sobre red. E essa aqui também bateu over 3,5, bateu na 27, essa aqui só bateu over 2,5, essa aqui também bateu over 3,5. No grupo hoje, nós estamos com 36 entradas. Dessas 36, 33 bateram over 2,5. Over 3,5 não tem essa estatística, porque eu não acompanho, é tipo um plus. Mas hoje, especificamente, se você estivesse aqui no nosso grupo e tivesse entrado no over 3,5, você teria pego um green, dois greens, três greens, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você teria pego 10 greens hoje no over 3,5. Aí vai da sua gestão, vai de tudo isso. Não vai ser todo dia assim, infelizmente, eu adoraria que fosse. Mas não vai ser todo dia assim, mas por 10 reais você tem esse caminho para buscar o over 3,5. Agora, outra opção também, para buscar o over 3,5, é essa daqui, que é esse jogo que já está rolando, inclusive. Não, é essa daqui. Você pode buscar pela odd o over 3,5. Você vai se basear sempre nisso daqui, ó. A odd do 3,5, ela tem que estar 4 ou menos. Porque quanto menor essa odd, maior a chance dela bater, tá? Então não tem uma estratégia pré-definida, é só se basear na odd mesmo. Eu vou pausar o vídeo aqui e vamos assistir esse jogo aqui para ver se é essa entrada bateria. Só para vocês terem uma ideia aí, ver se compensa ou não. Bom, galera, 10 segundinhos aí, vamos assistir o jogo. Lembrando que os 10 greens foram no grupo VIP, tá? Não baseado nessa estratégia. Os 10 greens foram baseados lá no grupo VIP. Vamos ver aqui se bateria ou não, para a gente ter uma ideia. Vamos esperar para ver Palmeiras e Montevideo. Montevideo, será que é o Nacional do Uruguai? Acho que é o Nacional do Uruguai. Tá com cheirinho bom. Puta que pariu, velho. Ô, não erro o pênalti não, mano. É tão difícil vocês errarem pênalti, velho. Caralho. Lembrando que eu não fiz entrada, tá, galera? É só para mostrar para vocês. Eu só faço as entradas no meu grupo, né? As entradas que eu mando são as que eu faço também. É, acho que não vai bater. Não sei se é uma boa estratégia, mas é a única que eu conheço sem site de análise, sem nada, é essa. É baseada pela odd. Porque normalmente a odd do 5 mais também é baixa, né? E aí a chance de pegar é maior. Bom, só se acontecer um milagre para saírem os 4 gols no segundo tempo. Acho que não. Vamos esperar só um lance. Que aí se não sair o gol, a gente já sabe que não vai bater. É, galera, não rolou. Não rolou, mas essa estratégia, eu acho que vale você ficar monitorando se você não quiser entrar em um grupo. É a estratégia que eu já fiz em alguns períodos, mas eu nunca fui muito um fã dela, não. Nunca para falar a verdade, mas pode funcionar. Eu confesso que por 10 reais eu entraria no seu lugar hoje, eu entraria no meu grupo. Vocês acabaram de ver que bateram 10 vezes só hoje e faria as entradas por lá. Mas é isso, galera. Foi só para mostrar aqui para vocês. Talvez bata um over 2,5. Vamos esperar acabar. Bateu, morremos por um gol. Tem um certo valor, né? Tem um certo valor. Mas é isso, galera. Já saiba daquela moral. Curte o vídeo e se inscreve aqui no canal. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.